E olha, uma agência bancária foi roubada agora pela manhã em Rio Preto. A repórter Carla Esquizato está no local acompanhando esse caso e tem as informações pela internet. Carla. Oi, Casa Grande. Nós estamos aqui em frente à agência do Banco do Brasil, na Avenida Mirá Solange, aqui em Rio Preto, onde hoje, por volta das 8 horas da manhã, essa agência foi assaltada. A gente vai mostrar a movimentação da polícia aqui. Os policiais militares estão aqui no local. A polícia civil já esteve lá dentro e conversou com as vítimas. Cerca de seis pessoas, entre gerente e funcionárias, ficaram presas dentro do cofre. A informação que a gente tem até agora é que são seis bandidos. Eles chegaram num carro por volta das 8 horas da manhã e renderam esses funcionários, trancaram eles dentro da agência. A polícia ainda não tem pistas desses ladrões e, segundo informações também da polícia, eles teriam levado dinheiro do cofre. Não se sabe ainda o valor. E três armas, uma do vigia e duas que estavam no cofre. A qualquer momento, a gente volta com mais informações aí pra vocês. Combinado, então, Carla. Qualquer coisa lá volta com mais notícias aí sobre esse roubo a banco em Rio Preto.